Nossa, a luz tá boa, hein? Eu devia ter ligado a ring light antes. Ring light, ring light. Ring light, ring light. Tem que começar o vídeo. E aí, feras? Eu tinha que falar baixo por causa do Rodrigo que tá dormindo, gente. Não posso gritar igual a Emily. Mas, e aí, feras? Como que vocês estão? Bom, gente, hoje é um guia com a Nai, tá? A Nai que alguns falam Ah, a Nai é meio antipática. Gente, agora vocês vão ficar com a Nai é antipática o dia inteiro, tá? Agora vocês aguentem. Tô brincando, gente. Vocês vão ver aí meu dia, tá? Ver como que eu limpo casa. Como que é a minha vida, a rotina, o dia a dia. Na verdade, eu tô indo dormir agora, tá? Tô começando o vídeo, finalizando o vídeo. Não sei se vocês entenderam. Eu não tô acostumada aqui com o YouTube, daí eu fico meio travando. Mas é isso. E aí, feras? Bom dia. E aí, feras? Eu vou me lançar com o meu dia aqui pra vocês, né? Eu vou mostrar pra vocês o que eu faço. Hoje é sábado. E agora, são, na verdade, 9h42. 48h. Eu acordei 9h, mas eu sempre acordo com o meu chão do celular, daí o tempo fica muito rápido. Então é isso, tá? Esquentando o meu leite pra tomar café com leite lá na casa da minha mãe. Eu pego o café dela. Olha só, o café com leite. Eu tô sem caneca, coitinho. Quebrou minha caneca, tô tomando um copo. Tô aqui na mãe. Isso. Bom, galera, vamos começar o dia aqui. Eu vou mostrar como tá a minha casa antes. Olha só, ficou um bagunçado. Aqui tá aqui, não tá bagunçado. Aqui também não, gente. Só precisa varrer a casa também. E... Passa pano, sabe? Mas tem essa lancinha pra lavar. E hoje eu tenho muita roupa pra lavar, gente. E o tour pela minha casa tem lá, aqui no canal da Mi, tá bom? Vocês veem aí, tem um vídeo no canal. Eu moro junto com a minha mãe. E eu uso o mesmo banheiro que ela. O banheiro é aqui. Então eu vou lavar o banheiro também hoje. Galera, eu tô com essa roupa. E eu vou limpar a casa com essa roupa mesmo. Porque tá frio, tô com brinca de trocar a roupa. E porque ela já tá suja. Eu saí ontem, fiquei o dia inteiro com ela. Fui pra cidade. Então hoje eu já tenho que lavar. Então eu já vou aproveitar e ficar com ela, tá? Então, galera, vamos limpar nosso rosto antes de começar tudo. Deixa a bagunça de lado. Primeiro vem cuidar do seu rosto. Não fique lavando o rosto de vocês. Tipo, a cada... De manhã, à tarde e à noite, entendeu? Lava só uma vez por dia com o sabonete líquido. Tipo, eu lavo à noite com o sabonete líquido. Tipo, com o sabonete líquido. Pra dormir com o rosto bem limpinho, sabe? E de dia, eu só passo, gente, água micelar. Ó, água micelar. É da marca Hidraderm. Ó. Aí eu só passo no rosto normal. Tipo, bem, sabe? Tiro todas as poeirinhas. A gente acha que não tá sujo o rosto da gente. Porque a gente dormiu. Mas sempre tem umas sujeiras, gente. Não sei se vocês vão ver. Galera, não é que o sabonete agride a pele. É que o sabonete limpa muito bem a pele. Só que se você ficar limpando, tipo, várias vezes no dia, o teu rosto acha que você tá precisando de mais sebo. Sabe? Porque você tá tirando todo o sebo do rosto. Aí ele vai produzir mais sebo ainda, aí que dá espinha. Sabe? Então, o certo é lavar o rosto uma vez no dia só. Depois de limpar a pele, bem limpinha. Eu não uso o tônico, gente. Porque o tônico eu só uso a noite também. O que que eu vou usar só? Eu uso um hidratante pro rosto. Esse hidratante aqui é da Mary Kay. E tem o da noite também, ó. Esse aqui é pra noite. Assim bem. Aí espalhem bem. Galera, não esqueçam do pescoço, tá? Vocês acham que o pescoço não precisa de hidratante? Precisei muito. Faltam um pouco mais na testa aqui, porque a testa é grande. Tá quase o meu creme todo na testa. Aí, galera, eu vou usar esse daqui também, ó. Hidratante, só que ele é pra área dos olhos aqui, sabe? Então, você vai aplicar aqui. Gente, essa é a minha pele, tá? Nenhuma pele é perfeita. Tem olheiras, tem manchas. É isso, gente. Ninguém é bonito o tempo todo. Ou é bonito do seu jeito, né? Então, gente, depois que eu faço todo esse processo, eu venho com o filtro solar. Porque normalmente eu saio no sol e, tipo assim, eu não lembro de passar o filtro solar na hora que eu vou sair no sol. Então, eu sempre passo de manhã mesmo, na hora que eu saio no sol já tô protegida. Eu uso esse, da La Roche, que é o melhor que tem. E eu quero comprar outro, gente, porque esse que tá acabando. Esse é com base, ó. Ele tem uma... Ui, sei demais. Ele é com base, ele é mais escurinho. Mas eu passo normal, sem pincel mesmo, gente. E você tem que passar e já espalhar bem, porque ele seca muito rápido, tá? Vai ficar 10 minutos só eu hidratando a pele aqui, gente. Mas, sério, é muito importante hidratar a pele. Muito, muito. Passar um filtro solar. Se vocês querem ter a pele bonita, bebam muita água e hidratem a pele. Sabe quem apareceu aqui? Dá um oi, Arthur. Oi. Esse aqui é o filho da Ingrid. Gente, às vezes parece que tá meio laranjado a minha cara, mas ele já vai ficando mais clarinho, sabe? Eu vou passar esse batomzinho aqui, ó, gente. Porque minha boca fica muito branca com esse filtro solar, que ele tem base. Aí, eu faço aqui só pra dar uma corzinha. Bom, galera, antes de tudo, eu vou colocar essa sopra pra lavar. Olha só, tem de roupa pra lavar. Enquanto eu deixo bater na sopra, eu vou limpando a casa. Quem quebrou isso daqui, mais? Oi? Quem quebrou isso daqui, o batom? Quem quebrou o batom? Aham. Ah, eu acho que fui eu. Foi sem querer. Eu vou fazer de novo, tá bom? Tudo bem. Pode comer. Eu vou fazer de novo, tá bom? Eu vou fazer de novo. A CIDADE NO BRASIL Vou mostrar a realidade aqui pra vocês do meu fogão As pecinhas Gente, eu não areio pecinha porque Ah, eu tenho um osso quebrado, olha Tá vendo? Meu osso tá quebrado, eu não tenho como arear Coisas, torcer pano, essas coisas Tudo dói muito meu osso Ele tá quebrado, bem fora do lugar, tá vendo? Não sei se vocês vão conseguir ver Ó, esse osso tá É muito quebrado Tá vendo, gente? Ah, não dá pra arear só com uma mão, gente Uma mão tem que ficar segurando Só que dói muito, vocês não tem noção Dói muito com a arear Aí, ó Tá muito, dá uma agonia, né? Olha isso, gente Nossa, que estranho Gente, eu tentei arrumar esse No mesmo dia que eu quebrei, eu fui no médico Ele falou que não tava quebrado Só que continuou doendo Daí eu fui de novo Daí teve que quebrar meu braço de novo Coloquei em gesso Quando eu tirei o gesso, ficou assim Ele nem arrumou nada, gente Olha isso Tinha que processar esses médicos, né? Mas isso aconteceu quando eu já tinha 11 anos Então, já cicatrizou, assim Tem muitas coisas que eu não consigo fazer por causa disso Torcer pano É... Varrer teto, assim, também Varrer o chão eu consigo Só o teto, que não Arear pecinhas Panela Também não consigo arear Tudo o Rodrigo quer areia pra mim Tá vendo, ó? Então, quem areia as pecinhas pra mim É o Rodrigo Ele areou pra mim Só que derrubou char nas pecinhas Daí ficou marcado, ó Não tá bem sujo, ó Tá vendo? Daí derrubou comida e ficou sujo Daí ele tem que arear de novo pra mim Mas o de trás tá mais limpinho Tá? Então eu espero ele arear pra mim Porque eu não tenho como ficar areando por causa da minha mão quebrada Tá a pia, tudo limpinho Só falta secar aquela docinha que eu acabei de lavar É... Fiquei os paninhos Agora falta o chão, gente Que tá bem sujo, ó Deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo? Tá bem sujo De longe não aparece Mas de perto aparece sujeito Tem isso aqui que eu deixei de molho Porque eu tenho que lavar ele Terminar de limpar ele quando tá no sol E essa tigela aqui da Emily Que ela vai passar aqui pela janela e pega Eu deixei essa coberta aqui como coxa mesmo, gente Porque o Rodrigo vai vir e vai deitar Sempre ele chega do service day Ele vai trabalhar... Começa a trabalhar às seis da manhã E volta às três da tarde Mas ele levanta quatro horas pra se arrumar e tudo mais Agora vamos pro banheiro Eu começo varrendo o banheiro pra tirar sujeira Gente, eu não gosto de lavar banheiro com pó e cabelo, sabe? Então eu varro antes O banheiro tá assim... Tá meio bagunçado Não tá sujo, só tá bagunçado Aí eu vou limpar Galera, eu vou começar varrendo aqui pra dentro da casa da mãe Porque eu sempre... Não é sempre que eu varro a casa da mãe Eu sempre limpo o banheiro Mas aqui dentro eu de vez em quando só com varro Mas eu vou... Pai, Celina, minha casa todo dia Onde você me limpa? Não Mas não é todo dia não Aqui dentro eu sempre tô arrumando Mas lá na cozinha sempre a mãe que arruma, gente Mas eu vou varrer aqui os quartos Daí eu varro o banheiro e aproveito, beleza? Música 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 Ah, vou encher o sabão aqui líquido pra lavar a mão E o sabão que eu uso, gente É o mesmo que eu lavo no banheiro Esse aqui na verdade é pra mão Não é pra lavar o banheiro, tá gente? Mas eu uso ele porque ele tem um cheirinho de erva doce E eu gosto, sabe? E ele rinde bastante também Galera, esse cheirinho aqui É esse daqui, ó Uau Que ele é com álcool E dá pra fazer cheirinhos, tá vendo? Muito legal, né gente? Eu uso pra passar também pano Jogo um pouquinho nos tapetes pra ficar um cheirinho É muito bom esse álcool Muito cheiroso Fica a dica aí Gente, eu vou passar pano com esse mope É mope que fala? Não sei Eu ganhei ele da minha avó Então eu não sei onde ela comprou Ela comprou E o da minha mãe, aquele azul Ela comprou lá na Americanas Ela pagou 140 com fretes, tá? É esse mope aqui O que eu coloco aqui dentro? Água Sabão Que boa Um pouquinho de sol E só Aí, na casa eu vou despejando esse daqui, ó Umas gotinhas no chão Porque ele puro é mais cheiroso do que misturar com água Então eu coloco umas gotinhas no chão E vou passando o mope Uma outra super dica pra vocês, gente Eu vou mostrar pra vocês como funciona É esse desengordurante do Veja Ele é de cozinha, desengordante mesmo Só que ele é de limão E, gente Ele é mais líquido, sabe, ó Ele é liquidinho Opa, derrubei aqui Mas ele foi muito bom Pra tirar sujeira do chão Em cardume Tipo, sabe? Em cardume de terra vermelha Aqui tem muito Eu vou mostrar pra vocês como funciona Sério Eu não acreditei De tão bom que é Ó, galera Tá vendo esses encardume aqui, ó Do chão? Do piso? Olha só Esse desengordurante tira tudo Ó, você só coloca um pouquinho dele Não onde tá mais sujinho, sabe? Aqui no sítio suja muito Encardi muito Porque é terra vermelha Vocês vão passar produto puro mesmo, gente Que é bem melhor pra tirar o encardinho, sabe? Você já passa o produto e já passa o pano Sério, limpa tudinho, gente Gente Eu ando com essa meia aqui Porque o cabelo que tem enrolado Eu ensino lá no canal É... no canal Eu ensino lá no... No meu Instagram Como enrolar com meia Mas se eu não me engano Aqui no canal da Amy Também tem ensinando Fica muito lindo o cabelo Por isso que eu fico andando com essa meia Horroroso Mas depois fica bonito Não sei se vocês estão conseguindo ver Mas limpou muito, muito, sabe? Esses daqui, gente, ó Eu tenho que limpar com um bombril Pra sair Eu vou limpar com um bombril Por causa da porta, sabe? Mas, ó O piso tava muito encardido Ficou branquinho Tá vendo, gente? É muito bom Sério Sério, eu vou passar agora a pano aqui dentro, ó Só que eu vou mostrar só um pedacinho Só passando no corredor e tudo mais Porque... Dá muito trabalho filmar pra vocês Porque eu tenho que ficar carregando por tripé Meu celular quase quebrou E eu tô cuidando da minha água da máquina também Pra não derrubar, tá bom? Então é isso, pessoal Gente, o amaciante que eu uso É esse daqui da Comfort É o meu favorito Eu só uso ele Eu amo o cheirinho, sabe? Não é enjoativo Deixa super, muito cheirosa E pra esse tanto de roupa, gente Aqui, ó Tá vendo? Eu coloco uma tampinha cheia E só Gente, esse cheirinho Que é o burrifo Nas cortinas Nos panos Sabe? Tipo, lençol e tudo mais É um cheirinho que eu mesmo faço O que eu coloco aqui dentro, gente? Só água E um pouquinho de amaciante concentrado Aquele mesmo que eu mostrei pra vocês Ah, mas por que você não coloca álcool Vinagre Fica mais cheiroso Dura mais Gente, eu já fiz essas misturas Com álcool Com vinagre Com água Tudo Só que pra mim Funcionou igual água E amaciante, sabe? Não teve muita diferença, não Então eu só uso água Emaciante Além de usar menos coisas Também dura igual o cheiro Sabe? Pra mim, gente É experiência minha, tá? Eu não filmei pra vocês Os quartos certinho Limpinho depois Porque os meninos estavam deitados E eles não gostam muito De aparecer nos vídeos E sempre nos finais de semana Mano, gente A gente come bem, sabe? Reúne todo mundo e come Por isso que eu não filmei nada Pra vocês fazendo Comida e tudo mais Noite, né? A mãe fazendo comida e tudo mais Todo mundo junto Aí eu guardo pra vocês, tá? Mas no dia de semana Eu faço comida normal Sempre tô postando lá no Instagram Tá? Então vão lá no Instagram Que eu sempre posto pra vocês Hoje, gente Eu tenho que estender roupa Ainda E lavo meu tênis Só que normalmente Eu não tenho o que fazer Depois que eu limpo toda a casa Então eu sempre vou Colocar uma série pra assistir Vou responder vocês lá no Instagram E é isso, tá? E eu lavo o banheiro, gente Um dia sim, um dia não Sempre é eu que lavo, sabe? Como a vida da mãe é muito corrida Ela faz um monte de coisa Eu sempre tô lavando o banheiro pra ela Até porque eu uso também o banheiro junto E ajuda também às vezes Ela em algumas coisas Mas não é sempre, tá, gente? E agora Ah, também vou varrer o terreiro Porque o terreiro tá cheio de pó Assim eu dou uma varrida Galera, acabei de tomar banho Porque... Ó, são 5 horas agora E nem ponto E se eu tô em chapa muito tarde Tá muito frio, gente E eu quis lavar o cabelo também E já tomei agora O tio do Rodrigo tá vindo aqui Daí eu vou fazer um café pra eles E... É isso, tá? Tô fervendo o leite ali Tô fazendo café já Como que é esse café na estrada de chão? Vamos lá Quer ver o dia que eu falo mesmo? Bate Galera, acabei de secar o cabelo Porque tá muito frio, né? Dei uma secada E... Agora eu vou lá na mãe Que hoje eles vão fazer janta lá Acho que é quilherinho hoje que vai ter E depois eu mostro Minha... Minha fim de noite pra vocês Gente, olha só Vou mostrar pra vocês o que vai ser de janta aqui Vai ser esse arroz aqui Com calabresa, milho Muito boa Olha só Aí ele olhou assim com o vento dando poda E a gente não quer ser de janta Aqui, gente Tem quilherinho Olha só Que delícia, gente De tomate E essa saladinha de búcula, gente Todo mundo reunido aqui Loguinho sai a janta É muito deliciosa Todo mundo jantando Todo mundo pegou a quilhera com arroz Eu só peguei arroz Olha minha tratada Tratada da Emily Emily, você é rúcula, tá? Eu sei Eu gosto Não, é aqui no clube, né? Não, é rúcula Tá rúcula? Aham Ah, tá rúcula Todo mundo comendo Pessoal, agora eu vou escovar o dente Hidratar a pele Vou mostrar pra vocês aqui Minha rotina da noite A gente já jantou Tudo mais Como vocês viram aí E daí eu vou deitar aqui com o Rodrigo A gente assiste uma série E vai dormir Vai ser a minha noite Bom, gente O que a gente vai usar aqui Que é a minha técnica Um algodãozinho Uma água micelar Pra molhar o algodãozinho Coloca um pouquinho de água micelar Um pouquinho Um pouquinho de sabonete líquido Gente, eu vou escovar meus dentes Façam isso Todo dia Sim, tem que fazer isso Todo dia Três vezes ao dia Ó, gente Não, não sei se é três vezes ao dia Não, escovar tem que ser Escovar tem que ser três Uma vez pode ser Ó, algodãozinho com sabonete líquido Com sabonete líquido E algodãozinho Faz uma espuminha Agora eu venho só com a água micelar Porque ela é mais líquida, sabe? Sem espuminha, assim Só pra tirar o sabonete da cara mesmo Tiro assim Ai, gente Dá pra você passar água É... Sorofisiológico, tá? Pra tirar o sabonete É muito bom também Sorofisiológico É muito, muito bom pro rosto É que eu tô com perigo De pegar lá na geladeira Que deve estar uma pedra de gelo, né? Mas é muito bom Bom, agora eu vim com esse tônico, ó De água floral Tá? É... Eu comprei na época cosmético Comprei online esse tônico E, gente É muito bom passar esse tônico Antes de hidratar a pele Porque o hidratante caseiro que eu fiz É muito, muito bom E como ele hidrata muito a pele Pode dar espinha aí O tônico previne isso, tá? Posso passar esse tônico Eu comprei mais um tônico do Avon Porque esse aqui tá acabando Deixo secar E esperar secar agora Enquanto seca Eu vou conversar com vocês Bom, eu queria falar Que eu sou bem vaidosa Nessa questão de cuidar de com a pele Não com maquiagem As coisas eu sou zero Vaidosa Eu só uso quando Vou tirar foto mesmo E... Mas com cuidados Eu gosto muito Muito, muito mesmo Cabelo, então Nesse fale Todas essas coisas Que cuidam, assim Da pele Do cabelo Enfim Amo, amo E... Dá toda a diferença, né, gente? Bom, vamos aqui pro meu hidratante caseiro Que vai sair aqui no canal da Mi Aguardem Um hidratante super potente Gente, ele é muito pastoso Então Vocês tomem cuidado, tá? Que eu lavi meu cabelo, gente Eu fico pensando em passar esse hidratante Porque como ele é bem pastoso Bem consistente Tipo, dá um medo de cair na... Na... No capítulo E... Sabe? Ó, eu passo só um pouquinho assim Em cada coisa Uma colherzinha bem cheira Essa aqui dá pro rosto inteiro Vou espalhar olhando pra câmera Mas eu espalho Puxando assim, ó Tá vendo? Tão potente Esse hidratante Parece que eu passei uma base clara, né? No rosto Tá, gente Não acabou ainda Eu vou vir com esse hidratante noturno Que eu já mostrei pra vocês aí Da Mary Kay Esse é da noite E vou passar no rosto inteiro também Só que esse eu passo no pescoço, tá? Também É muito importante Não esquecer do pescoço Muito, muito importante Agora eu vou vir com esse daqui, ó, gente A área dos olhos Da Mary Kay também Que... Eu mostrei pra vocês também, né? Vou aplicar aqui na área dos olhos Vou vir com esse hidratante labial Isso é importante hidratar a boca Da Mary Kay também Esse é bem bom, gente Um pouquinho já hidrata a boca inteira Bom, gente Eu comprei esses produtos da Mary Kay Veio um sabonete líquido Dois hidratantes Um hidratante para a área dos olhos Um... Um hidratante labial E um perfume Tudo por 200 reais Saiu muito barato Tipo, muito Só o perfume é 99 reais, sabe? Então, por isso que eu comprei Mas os produtos da Mary Kay É caro Vou falar bem real pra vocês Até me arrepender Porque se eu gostar desses produtos Na verdade, eu tô gostando Eu vou ter que comprar Na coisa cara Complicado, né, meu filho? Vou fazer o que? Vou abrir assim Compre uma coisa cara Não tem como sair mais dela Tipo, nem aquele... É... O celular dela roxa 80 pau, cara Como que eu vou manter 80 reais? Tá certo que dura bastante tempo Mas vale a pena a gente Pagar a coisa cara Porque os produtos são bons Bom, galera Essa é a minha sobrancelha Como vocês podem ver aí Eu fiz micropigmentação Fio a fio nela Tá meio branca do hidratante Mas tá bem preenchida ainda Vai fazer dois anos que eu fiz ela E eu precisando fazer micro de novo Tô juntando dinheiro aí Porque é meio caro, né, gente? E tem que ir num profissional bom E eu amei, gente Sério Foi a melhor coisa que eu fiz na vida Porque minhas sobrancelhas eram horríveis E graças à micro eu consegui deixar o design dela certinho E tá do jeito que tá Galera, liguei a ring light aqui pra vocês Porque tá muito escuro, gente Muito ruim gravar no escuro, né? É... Então é isso, gente Minha noite terminou Hidratei a pele, cuidei e tudo mais Agora eu vou deitar ali com o Rodrigo Pra assistir alguma coisa Na verdade o Rodrigo já tá dormindo E... Gente Eu gostei muito de gravar aqui pra vocês Sério mesmo É... E meu dia varia, tá, gente? Tem dias mais agitados Tem dias mais calmos Mas é isso, gente Ah, gente Vocês vão perguntar Falar muito Faz um canal no YouTube Gente, meu plano não é fazer um canal no YouTube Eu tenho outros planos É... Se eu não tivesse outros planos Talvez eu faria um canal Mas sempre que der Eu vou estar aparecendo aqui Pra gravar pra mim Aparecendo pra vocês É... Sempre tô ajudando a mim A minha mãe Essa é a minha vida, gente Por enquanto, né? O futuro Deus que sabe Gostei muito Espero que vocês tenham gostado Deixa nos comentários aí E é isso, gente Um grande beijo Tchau 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 Tchau